Fala turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero te contar, quero te revelar a minha experiência utilizando um mês do aplicativo Uniplay. Eu vou te revelar se o aplicativo Uniplay realmente vale a pena, se tem realmente muitos conteúdos e se tem travamento. Então se você quer comprar, quer utilizar, assista esse vídeo aqui até o final. A Uniplay é um aplicativo de streaming pago, onde tem diversos planos. Tem o plano anual, plano semestral, plano demestral e o plano mensal. E como eu vi muita gente reclamando da Uniplay, algumas pessoas reclamando, outras pessoas falando bem, eu deixei realmente fazer um teste aqui em casa, ver se realmente o aplicativo é de qualidade. Então lá você consegue ter acesso a muitos conteúdos, tem filmes, tem séries. Quando eu vi, quando eu comprei o aplicativo e comecei a analisar o conteúdo, o catálogo, eu vi que os conteúdos não são atualizados. Então se você espera do Uniplay, aquele aplicativo que você compra e tem acesso, por exemplo, a filmes, por exemplo, sai uma semana no cinema, sai uma série da Netflix, da HBO, como uma semana já está no catálogo da Uniplay, pode tirar seu cavalinho da chuva. Os conteúdos da Uniplay, eu fiquei um pouco decepcionado, porque os conteúdos são bem desatualizados. Claro que vai ter uma série ou outra mais nova, mas a maioria não são conteúdos atualizados. Então se você pensa em comprar já nessa intenção, já pode, tirando seu cavalinho da chuva. Outro ponto também importante é em relação aos travamentos. E sim, você vai sofrer com travamento utilizando o Uniplay. Eu aqui em casa, a minha internet não é uma internet tão forte, mas também não é uma internet tão fraca. E tive sim travamento utilizando o aplicativo do Uniplay, ok? Então não recomendo que você utilize esse aplicativo se você quiser testar, por exemplo, como eu fiz, testa, mas eu não recomendo. Então eu vou deixar aqui de recomendação para vocês um aplicativo muito bom, que é muito melhor do que o aplicativo do Uniplay e mais barato, que é o aplicativo do GoldCast TV. O GoldCast TV você consegue ter acesso a uma variedade enorme de conteúdos, tem filmes, tem séries. Eu já vou deixar de antemão aqui embaixo o site oficial do GoldCast TV, ok? Aqui no primeiro comentário e também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá quando você comprou o GoldCast TV, você recebe seu acesso pelo seu e-mail. E a partir disso você já consegue enviar seus conteúdos, você consegue fazer o download do aplicativo na sua TV, celular, computador, notebook. Esse até é um dado importante. O GoldCast TV, ele funciona em basicamente todos os dispositivos. Na Uniplay você consegue ter acesso ao conteúdo pelo seu celular e pela sua televisão. Então se você quiser utilizar esse aplicativo em outro dispositivo, você não vai conseguir utilizar. Já no GoldCast TV você consegue utilizar tranquilamente tudo isso com mais de 40 a 50 mil conteúdos, sem travamentos e sem delay. Em relação aos conteúdos, lá tem conteúdo atualizado no GoldCast TV? Tem, pessoal, tem. Eu aqui assisto conteúdos aí semanais, atualizados. Por exemplo, um filme que sai no cinema, já sai no GoldCast TV tranquilamente. Filme, série da Netflix, da HBO, da Amazon, todo aplicativo de streaming pago vai ter acesso no GoldCast TV. Todos os conteúdos vão ter acesso no GoldCast TV tranquilamente. Tem canal aberto, tem canal fechado, tem canal de futebol também, que é muito importante. Muita gente compra o GoldCast TV já nessa intenção de ver futebol. E outros tipos de conteúdo também. Todo conteúdo que você imaginar e pesquisar, você vai encontrar no GoldCast TV. Então sempre falo para todo mundo que o GoldCast TV, ele é o melhor aplicativo de IPTV do mercado, o melhor aplicativo de IPTV do momento, porque você paga barato, tem um custo-benefício muito grande e tem acesso a um catálogo enorme de conteúdos. E tudo isso pagando apenas uma única vez. Na Uniplay você paga mensal, como de semestral, bimestral ou anual. E fora que no GoldCast TV o plano anual, o preço anual que você paga somente uma única vez, é muito mais barato do que da Uniplay. Então, sinceramente, eu recomendo que você pesquise muito bem se você quiser comprar a Uniplay. Eu não recomendo, ok? Eu fiz o teste aqui de um mês e não gostei da experiência utilizando esse aplicativo. Já no GoldCast TV eu utilizo ele há um bom tempo, um bom tempo mesmo, e nunca tive problemas em relação a travamentos, a delay ou outros tipos de problemas, ok? Então o site do GoldCast TV vai estar logo aqui embaixo nos comentários fixados e também aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao aplicativo, tanto a Uniplay quanto o GoldCast TV, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou estar te respondendo. Compartilhe com esse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui nesse canal. Valeu, fique com Deus pessoal, até a próxima e tchau! Fui!